Fala moçada do canal Wesley Igor, Izoinho, todo mundo aí que gosta de nossos vídeos, que gosta de curtir nossas brincadeiras aí, nossos dia a dia aqui na roça. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente, a gente vai ali em um dos cartão postal aqui da nossa cidade, na barragem de Pedras Altas, viu? Fica 22km aqui da cidade de Capim Grosso, e a gente vai lá mostrar pra vocês a barragem lá, como é que tá, acho que a barragem tá meio abaixo agora, que é verão, né Zé? Eu acho que sim, é bom a gente fazer uma visita, né? E aí a gente vai fazer essa visita, vai mostrar lá pra vocês, vai eu, vai o Zoyinho, vai o Igor, vai o shampoo. Eu posso ir também? Pode, eu vou levar, ele leva o meu colo. Eu fui muito tempo que eu fui lá, foi. Não, não vai lá aí não. Hã? É muito tempo que eu fui lá, viu? Tem? Tem, tem, deve ter uns 10 anos. Quem não for na função de banho, mais ou menos? Na função de banho e você, pelo menos nós dois. Hã? Não, lá nós... Nós dá um jeito. Pois é galera, fica com nós, acompanha nós aí, a gente vai agora lá conferir e mostrar pra vocês a barragem lá, viu? Fica com nós, show! E aí moçada, tamo chegando aqui, né Zoy? É, é, velho. Tamo chegando aqui na Pedras Altas. Na barragem. Na barragem. Na Pedralta. Vamos dar uma encostadinha lá pra mostrar a banca da barragem lá pra vocês. É bonito lá em cima, viu? É show. Se tivesse cheinho... É lá pro lado de lá, né? Pro Desonho do Costa. Tá, por cá, né? Se tivesse cheinho a barragem, era mais bonita ainda, mas vocês vão ver agora como é que... Que prossegue. Lá, lá Xampu vai fazer um dilema, né Xampu? Uh, tá ok. Tá ok? Tá ok. Tá bom então. Valeu, valeu. Vai com nós. Deixa o público galho de cá. Eu, tem dado ruim. Ó, não, é sempre ali dentro de mão. Dentro de mão que o Diz só sabe de uma. Diz pro meu caminhão. Daí naquela boca de escuro. Diz, fica só indo pra tu ver a poeira tapar aí. Não foi, Xampu? E aqui, Doura Pai, ó. Aí o galho dele tem reggae. Chamou lá e virou lá pra cá. E entrou com 500 no meio do povo. Conyac. Desviou aqui, desviou aqui. Não foi, Xampu? Quando eu cheguei, ó. Ele sentado em colé. Mas é você que ele me tirou, pô. Diz só. Baixa a bola também comigo aí, pelo amor de Deus. Tá ligado, tá? Oi. Não, pô. Por aqui não. É bom ir pro lado de lá, não, Pai? Foi na boca. Ah, é pro lado de lá é melhor, não é não, Jô? Na banca? É não, tu vende todinho pra ir pra cima da banca, é bom? Não, é pra cima da banca. É. Por lá. É por aqui não. Eu acho que é por lá. Por lá. Não, é por lá. É por lá, ó. Nós entramos um pouco a pé. É. Isso aí. Então... Olha o outro Xampu do gado aí, ó. Esse mesmo que vem Xampu. Pois é, galera. Nós estamos passando aqui dentro da Pedras Altas. É, Pedras Altas é um povoadozinho aqui, né? De Cabo Grosso. É verdade. Eu gosto de ir mais daqui, ó. É a cidade da Nenga, que é a mãe do Igor, né? Esse porto do Zorinho. Foi criado aqui. É a cidade que tá criada lá. É Riachão. Foi criado aqui, né? É. Desliga a câmera aqui. É uma retranhação. Chama, chama, chama. Tá com nós. Bora, Tornheno. Tornheno. Tornheno atrás de vocês, viu? Não, Tornheno. Tornheno, Tantanfona. Tornheno. Tornheno. Ei, ué. Tornheno, Tornheno. Tornheno, Tornheno. Tornheno, Tornheno. Tornheno, Tornheno. É. Me deu uma saudade hoje, viu? E aí, Chipe? Tá gostando? Tô. E tu anda assim? O povo tá querendo saber por que é que tu caminha assim. E aí, diz o quê? O meu corpo manda eu, né? Como é o caminhado, Chipe? Vem, senhora. Fé, bora. Bora, passa, rapaz. Olha aí, galera. Tamo subindo aqui na banca da barragem, hein? Deixa eu subir aí na banca. Deixa eu subir aí na banca. E aí, deixa eu subir aí na banca. E aí, deixa eu subir aí na banca. E aí, deixa eu subir aí na banca. Olha lá, galera. Barrajona aí de pedras altas, ó. Olha aí, gente. Coisa linda aí, ó. Show de bola. Tá gostando, pô? Bom, ô. Do passeio? Bom. Bom? Eu tenho mais ou menos uns quatorze anos que eu vim aqui. Ela melhor que eu comprado no jocos, né, Chipe? É, eu comprado no jocos, né, Chipe? É, eu comprado no jocos. O meu nome da tua é paisagem, comer paisagem, né? É mais bonito, né? É. O meu nome? As paisagens. O que é? As paisagens. As paisagens? Tu vai do meu nome? Tu vai do meu nome? Vai, 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 fala. Fala, rapaz. Fala, paisagens. É, é. Passagens. Bora, pô. Quero, vai. Bora, rapaz. Bora, rapaz. Vamos jogar aqui, ó. Vamos jogar aqui, ó. Vamos jogar aqui, ó. Vivo. Tem água, hein? Tem água, hein? É, tem água, hein? Tem água, né? Tá abaixo, né? Abaixo, mas tem muita água, pô. Agora, Zói, não tem homem que beba aí, ó, essa água. É, é por ele também. É. É por aí mesmo. Eita, que é um beleza, hein, meu povo? Olha aí a natureza aí, ó. Essa barragem aqui, galera, abastece muitos... É porque eu não sei a quantidade de municípios, mas abastece a grande maioria dos municípios da nossa micro-região. 320 mil municípios. Hã? 320 mil municípios. Fala o dedinho. Essa barragem? Fala, fala, fala. Tá, vai. 320 mil municípios. É, mentira do carro. É, Zói. Eu que nada tocando, caralho, que eu sou um caboclo desse que eu me cheia no Maranhão aí pra fazer um sucesso. Hã? 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 Eu tenho um dinheiro lá pra receber, tá ligado? Tá muito rico do parça, ó. Diz assim, eu vim aqui que tem uns animais aí que eu nem lembro mais o meu nome de vocês pra receber. E eu tava passeando pro lado de São Paulo e cheguei agora. Tem como você soltar aquele cheque velho que tá lá de muitos anos? Hã? Soltar um cascaio aí, um cascaio. O homem depois que começou a andar nesse canal tá ali, tá ficando branco, né? Tá. Não é que eu tô ficando não. Passe, passe. É que a qualidade das pessoas acontece de uma hora pra outra. E hoje você está chamando ela de meu amor. Passe, pô. Eu vou subir. Vai, tu vai. Tu é atinhado. Tu sabe de boi que tu vai. Quase te mata, gira pro outro. Hã? Tu vai subindo? Hã? Eu vou aqui perigo. Aí, galera. Chegamos na banca aqui da... Vou lá embaixo pra dar meu olho. Pra você sair com a boca de pedra aí. Chegamos na banca aqui da barragem. Aqui é alto, velho. É altura. Rapaz, aqui tem muita altura, viu, gente? Eu já tô até meio tonto, ó. É. Olha. Cês tão vendo, galera? Olha pra cá, João. Olha ali, pra cá. Agora segura aqui. Será que dá pra cara subir essa escada aí, João? Gosto nem de pensar isso. Rapaz, aqui é alto, galera. Aqui é, aqui é, aqui é... Olha. Aqui é a guiozima. Aqui é o guiozima. Olha, galera. O cara tá botando pra assuntar o bicho homem. E o Wesley? Rapaz. O cara tá botando pra assuntar as coisas do mundo. O homem é bicho sabido. O homem é bicho sabido. Porque eu alcancei isso aqui no ano de 80. Às vezes tinha assim mais seca, mas... Prolongada. Prolongada. Alcancei isso aqui você cavando um buraco no meio do rio pra arrumar um pouco d'água. Cacimba. Uma cacimba. Pra mim na água. Na margem do rio. Vai ganhar cacimba no ano de 80. Hoje você chega e vê essa situação aí, né? É. De bocado, bicho. Vi muitas vezes. Vi muitas vezes cedo. É o que, João? E aí, galera. Por aqui, essa parte mais baixa aqui é a parte que a água, quando está transbordando, a água passa aqui por cima. É bonito quando está caindo a água aqui. Ô, Zói, numa outra oportunidade, quando estiver transbordando, sangrando aqui, como a gente chama, né? Vim mostrar para vocês ver a cachoeirona que faz aqui nessa escada. Quando estiver transbordando, não é sangrando. É, mas o linguajar da gente chama é sangrando mesmo. Mas tem que aprender a conversar também, ué. E vocês são um pouco atrasados. E tu não. É bonito demais. Não é que eu sou atrasado. Agora eu quero as doadinhas. Chega os três aí virar seu carro. Uma barragem responsável e mandou água pra vocês. Acredite se quiser, capim grosso e sanho, Zé. Tem água até pra mil vezes. Quero dizer a vocês que coisa maravilhada barragem em pedras altas na minha terra adorada. Que pra mim vale um colosso, agradeço a capim grosso, com essas obras afamada. E tem tudo sem falta nada pra vocês, eu vou dizer. Nunca abastece a cidade que eu já falei pra você. Tudo isso é um ludo. Ah, pois lucro e já um, eu ninguém dá pra você. Vai botar pra descer, é o velho champo de gado. Fez o verso e faz a rim, mas nunca fez o verso errado. Dez é pouco e vinte é nada. Pensa tudo dentro dessa água, tomando um banho refrescado. Meu zé, cê matriculado, vocês podem acreditar. Eu saí da minha casa, vim aqui pra eu visitar. Eu falo nessa mensagem, chegando nessa barragem. Eu não quero mais voltar. Ei, se dedica a pular, mesmo assim vou dizer. Não põe, bebe d'água, quer saúde pra você. A verdade é um ludo, quem tá falando, quer saúde pra você. Ei, meu zé, meu zé. Tchô, meu zé. Aqui, olha, aqui, eu achei o nome do balado aqui no ferro. Cês podem apreciar que tem o nome dele, algum ferro desse aí tem? Tem? Tem. Tem o ferro, tem o nome dele aqui, é porque ele não sabe, a nossa litura é pouco. É pouco, mas tem o nome dele aí. Tem um bocado de nome mesmo. Tem o rapariga lá no café, não? Ah, mas tem o nome do champo. Oxi, Bahia. Acredite, se quiser comer bonito ludo, na barragem de pedras altas tem o nome de champo. Se tiver mulher bonita, quero tomar banho, mas tu. Aquele ferro de eucalipto ali, ué. Tô vendo, lá em, lá na frente. Tem umas francês sendo uma fazenda. Ali tem uma sede ali, ué, que se amava, ó, sede. O caso aqui não tinha barragem, só tinha o trio do rio. Mais ou menos naquela casa branca lá, naquele negócio do rio. Tô vendo, tô vendo. Ali é um computador, mais um leitor, mais um do lado morava a gente. Isso era no ano de 80, viu? No ano de 80. Ninguém nem pensava no mundo que pedras altas iam ganhar uma barragem. É verdade. Nunca dá vida. Mas as coisas vai, né, continuar. Vai, modificando, graças a Deus. E hoje temos aí uma guarda de garantia, né? Na verdade, na verdade, foi a salvação da gente, né? É. Do governo ter feito isso aqui, porque só tinha de São José. A barragem de São José hoje tá praticamente seca. Nem se conta com ela mais, porque não tem 5% da capacidade. Eu queria fazer uma empreita com você. Você tem coragem? Tem guarda de dinheiro? É bem. Você que é quando, você vai trabalhar com o seu, não vai pra casa. Vai levar o outro ombro. Essa ruminha de pedra aqui. Essas pedrinhas aí. Aí é barato. Aí eu vou fazer o retorno. Agora peça, peça o pé, hein? Quando eu parar, eu vou fazer o retorno. Quanto você quer... E eu tô carregando o ombro, viu? Quanto você quer pra carregar metade dela na cabeça. Não, hein? Não, eu quero comer nem pedra. Isso que eu faço assim, eu vou dar o dinheiro que você vai me dar pra você não conversar mais nisso. Isso. Bora descer, bora descer. Bora, bora descer aqui, galera. Vamos, né? Pois é, galera. Foi aqui a nossa visita aqui à barragem. O Arsaleão vai tomar água ali. Isso. É, tá ok. Eu tô um pouco com vocês, sabe? Não tem Oscar? Não tem Oscar, é. Mas tu vai tomar uma taxa lá? Não, rapaz. Se abrir a tampa, porra o risco do carro ficar um pouco. Se liberar, né? Diz, rapaz, eu não sei não. Você manda um negócio super bravo aí. É. Agora vai recorrer o trabalho. Se eu me engano. Valeu, galera. Foi mais um vídeo aí mostrando pra vocês as belezas aqui da nossa região. A gente sempre faz vídeo lá na roça, montado animal. Aí a gente tinha conversado de fazer esse vídeo aqui mostrando a vocês como que é aqui a barragem. A gente tava esperando o Igor chegar pra vir nós quatro mostrar aqui a vocês. Valeu, vamos dar like nesse vídeo. Vamos se inscrever. Vamos se inscrever no canal do Xampu do Gado. Vamos dar like. Chama com X que é sucesso, papai. Aí, galera, estamos chegando aqui agora na fazenda de volta, lá de Pedras Altas. Olha o serviço que arrumaram pra Xampu. Correr atrás de um carneiro que tá solto na estrada, ó. Segura aqui, vamos pegar. Tu vai pegar aí? Pisa, não vem aqui. Puxa o espaço pra cá, viu? Pera aí, Zona. Vamos pegar. Vamos pegar esse cono. Fica isso que eu vou pegar. Não corre mais nada não, né, velho? Acabou a tua carreira. Deixa eu chegar, faz eu chegar. Ah, vai. Eu quero ver pegar. Pega, não. Pega não, rapaz. Mais um. E aí, Atayô? Que bom. Atayô? Que bom, co. Atayô, é, velho? Atayô? Atayô? Pega, Xampu. Pega aí. Vai passar. Pensa aí, Wesley. Vou ajudar. Pensa aí que eu vou ajudar. Pera aí, porra. Queda da desgraça. Ô, bicho. Tu não deu pra eu pegar a queda toda não, cabrinho. Tu quer que eu pise aí? Não, velho. Já entrou? Não entrou não. Ô, bicho. Eu só filmei ele caído. Não filmei a queda, porra. Oi. Oi, menino. Oi, caralho. Rapaz, eu tô engraçado. Olha o aparelho do mundo. O caralho foi que foi, velho. É o tronzinho que não presta pra nada. Ei, porra. Pois é, galera. Nada. A gente vinha chegando aqui, foi rabar o caralho. Olha o caralho da realidade fora. Chama, galera. Fica com dói. Chama, chama. Valeu, valeu.